A zero, os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal decidiram determinar aos governos estaduais e federal uma série de medidas para melhorar as condições de vida dos detentos nos presídios brasileiros. O julgamento ainda não acabou, mas a decisão já foi tomada por maioria. Esse julgamento começou aqui na Suprema Corte em 2015. Na época, o relator do caso era o ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, e ele votou a favor dessa determinação aos governos para melhorar as condições nos presídios. Mas o julgamento foi interrompido em seguida por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, mais tempo para analisar o caso. E o julgamento só voltou hoje justamente com o voto do ministro Barroso. O curioso é que hoje foi justamente o primeiro julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu esse cargo na quinta-feira passada, no lugar da ministra Rosa Weber, que acabou de se aposentar. O julgamento será retomado amanhã com o último voto que falta do ministro Gilmar Mendes. Mendes, amanhã os ministros também discutem quais são exatamente as medidas que devem ser tomadas pelos governos. Veja na reportagem o que foi debatido até agora. A ação proposta pelo PSOL pede que o STF reconheça que a situação no sistema prisional chegou ao estado de coisas inconstitucional, o que indica a violação massiva e generalizada de direitos fundamentais. A ação propõe que a justiça ordene providências, como a redução da superlotação dos presídios e melhorias nas condições de higiene, conforto e segurança aos detentos, além de acesso à educação e ao trabalho remunerado para os presos. Ainda exige tratamento adequado para grupos vulneráveis, como mulheres e população LGBTQIA+. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, defende medidas específicas para as mulheres grávidas. A mulher pode ter praticado, e nós praticamos ser humano falha, e ela praticou algo pelo qual ela deve responder. O brasileirinho que nasce não tem nada a ver com isso. Eu, quando assumi a presidência, disse que eu queria aplicar a lei do ventre livre. Para mim já era suficiente. Não pode nascer alguém que não tem nada de débito e em condições subhumanas. O novo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que entre 2009 e 2019, houve um aumento de 59% da população carcerária. No mesmo período, o déficit de vagas subiu de 194 mil para 312 mil. Barroso defendeu que o governo elabora um plano nacional de intervenção no sistema carcerário e destacou por que é tão importante essa discussão na Suprema Corte. Compete ao tribunal zelar pela observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição, sobretudo quando se trata de um grupo vulnerável, altamente estigmatizado e desprovido de representação política. Além disso, o descontrole do sistema prisional produz grave impacto sobre a segurança pública, tendo sido responsável pela formação e expansão das organizações criminosas que operam de dentro do cárcere e afetam a população de modo geral. O ministro Alexandre de Moraes seguiu a mesma linha de defesa da intervenção do Estado no sistema prisional. Há uma esquizofrenia legislativa, eu diria mais cultural brasileira, de se apenar tudo com pena privativa de liberdade, independentemente da gravidade. O fato da punição ser extremamente desproporcional, isso incentiva a criminalidade e principalmente a criminalidade organizada. Desde 2015 que essa melhoria no sistema carcerário brasileiro está sendo discutida lá no Supremo. Vamos esperar agora, né? Ele começou.